Nessa noite de domingo, por volta de 22 horas, a Polícia Militar foi acionada dando informações de que o indivíduo havia sido vitimado por armas de fogo aqui no bairro Ponte da Aldeia. De imediato, a equipe da Polícia Militar e também da PRF, que faziam a ronda policial, fizeram o primeiro atendimento identificando a vítima e agora estamos aí nas dirigências posteriores para poder identificar esses autores a princípio, a informação que nós temos aqui é de dois indivíduos é uma motocicleta que ceifaram a vida dessa vítima aqui nessa noite de domingo. Como que foi essa ação aqui na Ponte da Aldeia? Segundo informações de pessoas que aqui estavam, dois indivíduos perceberam a presença da vítima estacionada com a sua motocicleta em frente a um ponto de ônibus e de forma covarde aí, vindo por trás da vítima, conseguiram realizar pelo menos seis disparos de arma de fogo, conforme o perito realizou os trabalhos aqui, reconfirmou, ceifando a vida aí da vítima. Equipes da Polícia Militar e da PRF continuam nas diligências para poder identificar e prender esses autores. Equipe da Polícia Militar e da Ponte da Ponte da Ponte da Ponte da Ponte da Ponte da Ponte. Obrigado.